Tampa aberta. O que eu procuro aqui? Lugares onde eu possa conectar a ferramenta. Aqui eu já estou visualizando ainda mais o amassado, mostrando isso também para o cliente. Você é o cliente que eu estou mostrando esse trabalho. As mesmas frases que eu estou falando aqui são frases que eu falo para ele. Eu gosto de perguntar como aconteceu o amassado. Conversar, dialogar, escutar ali a pessoa que está te trazendo o trabalho. Se ele já fez um orçamento com outra pessoa. Nesse meio termo eu já vou visualizando os acessos. A gente tem aqueles dois acessos, mas o maior é nessa região. Alguns carros possuem uma capa aqui, uma pequena capinha. E também é simples de fazer a desmontagem. Outras tampas são mais complexas de serem desmontadas. Eu consigo quase que colocar a mão por inteiro ali. Na verdade eu consigo colocar a mão até o amassado. E mais uma vez vou criando ângulos, vou movimentando a tampa. Isso traz mais luz, faz com que eu enxergue mais as ondulações. São três pequenos acessos aqui que eu já vi. Um acesso na parte onde eu tirei a borracha. Deixa eu voltar. Um pequeno acesso aqui. Pode parecer muito pequeno, mas é muito bom para chegar no amassado. Ele está na cara do gol. Tirando essa borracha eu tenho outro acesso, um pouco maior que esse primeiro. E um terceiro acesso. Por que são importantes acessos? Porque são por eles que a gente chega até o amassado. Quanto mais acessos você tiver, melhor é a possibilidade de você desenvolver um bom trabalho. De colocar uma ferramenta que dê um bom impacto ali, que traga o amassado num bom primeiro impacto. de poder pegar aquela granulação final, de poder pegar aquelas ondulações. Você tem mais conforto para poder trabalhar, mais ângulos. E quanto mais você consegue enxergar, melhor vai ficar o seu trabalho. Eu recebo muitas perguntas relacionadas a isso. Pô, Wallace, como é que eu faço para melhorar a ondulação? Como é que eu faço para melhorar a granulação? Só essa sacada pode te ajudar. Quanto mais você tem movimentações, ângulos, quanto mais você amplia ali. É claro que em alguns trabalhos isso é reduzido pelo pouco acesso que a gente tem. Às vezes o amassado já pegou de baixo de travessa. A gente já deve ter dado aqui uma, duas, acho que três aulas em amassados de baixo de travessa e como solucioná-los. Mas enfim, quanto mais acesso a gente tem, quanto mais movimentação, quanto mais conforto para poder trabalhar, isso tudo é refletido na qualidade e no resultado final do trabalho.